Fala pessoal, tudo bem com vocês? Desenvolvimos mais um vídeo aqui Nesse vídeo está ensinando como vocês podem resolver caso o seu Samsung Galaxy A14 não esteja ligando Vamos lá, você vai pegar o aparelho aqui e vai segurar tanto no botão de aumentar quanto no botão power E vai pressionar os dois, certo? Até o aparelho ligar, o aparelho ligou, você vai estar soltando ele, certo? E vai deixar ele ligar normalmente, certo? Vamos esperar aqui Vê se ele acessa a tela direitinho ou ele vai ligar direto Acho que ele vai ligar direto, certo? Vamos esperar aqui que ele pode entrar no modo fastboot ou está ligando direto para a tela inicial Pode correr para a tela de bloqueio, pode correr essas duas opções Mas de qualquer jeito ele liga, certo? Você pressiona o botão power com o botão de aumentar o volume, você força o aparelho a ligar E ele vai estar ligando Se não funcionar no seu aparelho, você pode colocar ele no carregador Que talvez o problema seja porque ele está muito tempo desligado E a bateria precisa receber uma carga Para você conseguir fazer esse processo Pronto, ele entrou na tela de bloqueio, não entrou para a tela inicial Então, bem simples como você pode fazer esse processo, né? Então não esquece de deixar aquele like para todos naquela G20 aqui do canal, tá pessoal? Até o próximo vídeo aqui do nosso Samsung Galaxy A14 Valeu e tchau, pessoal!